Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego E aí, se eu te pego E aí, se eu te pego entrando até na hora que podemos fortes, demorar com o do que você quer só que vai ficar com você pra gente não fazer se soltar e pra trabalhar e vive para a nossa parte é tudo tudo é tudo tudo é tudo tudo tem que ser a gente é tudo o que eu vejo E agora é bom ter todo mundo cantando Do mundo mais um tempo assim Parabarabará Parabarabará Só vocês vai Parabarabará 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 Des�� ou Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pena, suara! Si, o! Brati! Fico mesmo! Fico mesmo, tiro no palco! Pura! Deixo do lamento! Pura minha terceira! Chega! Eu me mostrei! É agora! Tiro! E ou e o chão, Lula! E ou e o chão! A você quer ver! Eleve-se a escada do prédio! Você vai para o Lula! E o chão! Sô de mori! E ou e o chão, Sôde, tu é vida a seu ameci! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.